Iniciando mais um programa Conexão Política e recebendo hoje o deputado federal, prefeito municipal e atual deputado estadual, Tarcísio João Zimmermann. Que honra te receber aqui, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço Tobias, agradeço a equipe da TVNH, enfim, é uma TV que eu torço muito e espero que ela continue prosperando cada vez mais, agora com as novas instalações, com toda uma perspectiva de se comunicar melhor ainda com a região, com a cidade, enfim, com o nosso povo. Tu és um dos fundadores do PT desde os idos de 1980 e hoje a gente percebe que o PT vem numa trajetória cada vez mais polêmica, especialmente para a mídia, grande mídia. Qual a diferença que tu percebe hoje, Tarcísio, entre o PT de 1980 e o PT de hoje? Na verdade, ninguém de nós passa por um processo da intensidade, como esse processo que o Partido dos Trabalhadores passou impunemente, em colume. Na verdade, o PT, ele nasceu em 1980, disputou a primeira eleição em 1982, naquela eleição aqui no Rio Grande do Sul, ele elegeu em todo o Estado um único deputado, desculpa, um único vereador, porque foi uma eleição para todos os cargos, inclusive prefeito e vereador, mas deputado estadual, deputado federal e governador, e nós elegemos só um vereador em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 20 anos depois, o partido era presidente da República, já tinha vencido em Porto Alegre, já tinha governado várias cidades, já tinha governado o Estado do Rio Grande do Sul e em 2002, então, venceu as eleições com o Lula para presidente. O PT é um partido que nasceu muito pela base. Nós somos, de fato, se você olhar, nós não temos praticamente nos nossos quadros políticos que venham de mais longe, políticos que tenham aquilo que eu chamo de DNA da política. Você pega um Sarney, você pega um Renan Calheiros, esses caras estão na política desde 1500, entendeu? Eles são sucessores de oligarquias da política nordestina, e pega também vários aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que são sucessores de oligarquias da política. O PT não, o PT é um partido muito, vamos dizer assim, muito jovem, muito pela base. Nós fizemos grandes coisas e cometemos erros também, como todos os partidos cometem. Mas eu acho, assim, que o PT... Às vezes eu brinco com os filiados nossos, porque nós estamos, de fato, atravessando um momento de dificuldade, mas eu digo assim, já foi muito difícil ser do PT, já foi moda ser do PT, hoje está sendo um pouco mais difícil, mas menos do que foi em 2016, e vai voltar novamente a ser fácil, porque o que nós temos, assim, é uma coisa surpreendente, isso é algo que nem nós imaginávamos. Nós temos um partido que vem sofrendo o nível de ataques, enfim, de exposição que nós vimos sofrendo, e que continua tendo 20% de preferência partidária, e continua mesmo com o Lula preso, sendo o candidato com maior intenção de voto. Quer dizer, isso é uma bagagem que a gente construiu ao longo desses, agora em torno de 37 anos do PT, e isso ninguém nos tira. Isso ninguém nos tira. Agora, é evidente que nós temos um conjunto de necessidades de aprendizagem que, vamos dizer assim, que são obrigatórias para nós. Quer dizer, de fato, nós nos enganamos quanto às possibilidades da democracia brasileira. Nós entendíamos que, vamos dizer assim, o processo democrático brasileiro estava consolidado, não está, não está. Houve um golpe contra a presidenta Dilma, tem um governo hoje totalmente ilegítimo, tem um congresso ilegítimo, e nós estamos, vamos dizer assim, tendo que reconstruir a democracia brasileira. Então, nós temos que voltar a pensar, enfim, num processo, vamos dizer assim, de aprendizagem a partir da nossa experiência, dos acertos e erros e ir para frente. O senhor entende que há um processo de decupagem, um filtro agora, então, no PT? A Lava Jato é responsável por isso? E qual é, emendando mais uma pergunta, qual é a tua visão sobre a Lava Jato? Na verdade, eu não acho que haja um filtro sobre o PT. Um processo como esse que nós estamos vivendo é um processo importante porque muitos dos que se aproximaram do partido nos tempos em que tudo era muito simples estão saindo. E isso é bom, isso é bom para o partido, quer dizer, mas muitos estão retornando e muitos estão entrando no partido. É uma das coisas também que nos surpreende. Quer dizer, diariamente, aqui mesmo em Novo Hamburgo, pessoas chegam ali na nossa sede e pedem para se filiar o partido. Então, tem um... E isso, para mim, é exatamente o legado que nós temos. Quanto a esse tema da corrupção, na verdade, é um tema que, vamos dizer assim, que precisa ser discutido muito mais... Ele é muito mais complexo do que propriamente o que lhe é apresentado. Na verdade, o que acontece no mundo contemporâneo? Nós temos, no mundo contemporâneo, cerca de um terço do PIB do mundo que opera no submundo, que opera na marginalidade. Um terço do PIB. Dois terços são formais, legais, enfim. Mas um terço do dinheiro do mundo está em paraísos fiscais, ele está em espaços, vamos dizer assim, não formais, não legais de dinheiro. O que acontece? Esse dinheiro, para se realizar, ele precisa apelar para a corrupção. Então, a corrupção, desgraçadamente, hoje é um fenômeno mundial muito importante. Muito importante. As empresas, as grandes empresas, até ganham dinheiro com a corrupção. Porque elas têm grandes áreas, assim, que hoje operam, vamos dizer assim, com a ideia da legalidade, mas aí elas são envolvidas em atos de corrupção, logo elas têm uma pequena queda e logo em seguida as ações delas sobem muito. Então, tem isso no mundo inteiro e é por isso, por exemplo, que nós tivemos o episódio da Volkswagen, por exemplo. Isso é um ato gigantesco de corrupção de uma empresa que fraudou os níveis de emissão de dióxido de carbono em uma longa série de veículos, de milhões de veículos no mundo. Quer dizer, isso são episódios, então. Eu acho que, vamos dizer assim, o fenômeno da corrupção é mais complexo do que a Lava Jato. E eu acho que a Lava Jato é descaradamente parcial. Ela é descaradamente parcial, quer dizer, eventualmente até pega um ou outro que não é do PT, mas vamos dizer assim, por que ela não chegou até hoje no PSDB? Isso é inacreditável. O PSDB compõe o mesmo time, enfim, as mesmas estruturas de poder que o PT compõe, que o PMDB compõe. O PSDB está no governo do estado de São Paulo há vinte e poucos anos, tem cada dia notícias, mas a Lava Jato não chega lá. Tu falaste dessa questão da parcialidade da Lava Jato. Obviamente, um objetivo de extinguir o PT do mapa político. Seria isso? É, na verdade, essa é a nossa interpretação. Nós entendemos que há, efetivamente, um desejo de, vamos dizer assim, de liquidar com o PT. E eu acho que essa, inclusive, é a grande, vamos dizer assim, o que aconteceu nesses últimos dias? O Lula vinha liderando as pesquisas da CNT, as pesquisas no país, mas todo mundo dizia o seguinte, bom, ele agora está preso, trinta dias depois ele começou a desidratar e outros candidatos começaram a crescer. Não aconteceu isso. Aconteceu o processo inverso. Não aconteceu nenhum candidato cresceu na CNT-Census, que foi publicada há poucos dias, e o Lula manteve a sua intenção de voto e, inclusive, consolidou uma ideia nos eleitores de que ou é ele ou é ninguém. Ou é ele ou é ninguém. Ou então quem ele indicar. O Ciro Gomes disse que o Lula é um mestre da psicologia popular, né? Eu, na verdade, não consigo entender direito o fenômeno Lula, porque ele, de fato, tem uma extração de onde? Ele é um menino sobrevivente lá das secas do Nordeste, um menino que poderia ter virado bandido em São Paulo, não virou, um operário metalúrgico que teve uma experiência sindical e que depois foi... E que efetivamente foi reconhecido pelos governantes do mundo. Eu convivi com o Lula. O Lula é, de fato, uma pessoa que tem uma capacidade de sentar com qualquer pessoa. Ele senta com o lixeiro da mesma forma que ele senta com o banqueiro. Ele senta com o presidente dos Estados Unidos da mesma forma como ele senta com um líder sindical de canavieiros do interior de São Paulo. Eu convivi com ele e é verdadeiramente surpreendente. E ele tem uma inteligência intuitiva que é algo superior. Um cara como ele não nasce com frequência na humanidade. Ele tem uma inteligência intuitiva. Ele domina números que eu fico impressionado, entende? Ele domina números. Como é que tu interpreta aquele vídeo que ele falava e inventava números? Ele inventava números? É, ele falava... Não, a gente falava e inventava números na ONU de 20 milhões de carentes. E isso foi um vídeo bastante veiculado para tentar descreditar a imagem. Eu não vi esse vídeo. Na verdade, eu acho muito difícil que isso tivesse ocorrido enquanto efetivamente uma prática. porque, na verdade, esses indicadores de pobreza, de desemprego, eles são muito auditados. A ONU, o próprio IBGE, enfim, as PNADs, isso é muito, vamos dizer assim, muito auditado. Eu, vamos dizer assim, o que existe em relação ao Lula é muita montagem, é muito fake. Me diz uma coisa, tu que conviveste... É muito... Deixa eu só concluir. Sabe que é uma das coisas mais surpreendentes para mim, às vezes, às vezes me ocorre isso. Outro dia, eu estive numa... Reconhecendo firma lá num cartório em Porto Alegre, daí um senhor lá me reconheceu, ah, tu é do PT, tu é deputado, bababá, bababá, e aí começa a conversa. E aí as coisas andaram para o lado da Lava Jato e aí uma senhora que estava ali do lado, espiando, ela diz assim, não, mas o Lula é dono da Friboi. Eu digo, mas não é possível, dona. Os caras da Friboi foram presos, o mundo sabe hoje... O filho do Lula era dono da Friboi, também falaram. A senhora... Não é possível que a senhora ainda acredite nisso. Aí ela diz, não, porque eu viajo, eu viajo, vou para São Paulo, vou para o Rio e não sei o quê, e ela tentou dar um carteiraço. Aí eu disse para ela o seguinte, olha, dona, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, a senhora me permite, eu vou fazer uma pequena gravação aqui com a senhora, dizendo que a senhora é dona desse cartório. E eu vou lhe garantir que vai ter uma opção de imbecis que vão acreditar nisso em dois dias. Na verdade, o Lula é muito vítima desse processo de fake, de notícias, mas, enfim, mas é da luta. Sim. A gente tinha falado sobre o Ciro Gomes ali, eu tinha puxado ele, e essa semana passada, se eu não me engano, a presidenta do PT deixou claro, de certa forma, ou implicitamente, uma rejeição ao Ciro Gomes. Do que conviveste bastante com ele, especialmente na época em que o Ciro Gomes pertencia à base do PT, qual é o motivo, qual foi a mancha deixada pelo Ciro Gomes para essa rejeição? Na verdade, o Ciro é um político muito volúvel. A gente nunca sabe com quem a gente está lidando, qual é o tipo do Ciro, qual é o Ciro que a gente está conversando. se é o Ciro do PSDB, se é o Ciro do DEM, se é o Ciro do PDT, se é o Ciro do PSB, se é o Ciro... Porque ele já passou por uns nove partidos, ele é um político muito volúvel, ele obviamente tem um discurso bem articulado, vamos dizer assim, como todo coronel do Nordeste, eles são bons nisso, eles verdadeiramente são hábeis no discurso, mas ele é um político que a gente não consegue definir, não consegue definir. Então, é muito difícil e ele, vamos dizer assim, nos episódios que envolveram o presidente Lula, ele foi, ele foi, digamos assim, muito omisso. Ele nunca, ele nunca, vamos dizer assim, compartilhou com o esforço, inclusive, de... que outros fizeram, a Manuela, o Boulos fizeram, atos, gestos de solidariedade, o Ciro nunca... O Ciro estava em Miami anteriormente, a prisão dele. mas ele, mas vamos dizer assim, se ele tivesse feito ali um gesto em direção a, provavelmente hoje ele seria a ficha número um, mas ele está fora das fichas do PT, numa boa, ele está fora das fichas do PT, ele não, o PT não o apoiará no primeiro turno. Agora, com a possibilidade da manutenção e o abandono que as instituições, especialmente o STF, tem dado ao processo, porque a gente acompanhou o processo da Lava Jato, foi um processo da prisão do Lula, foi um processo atipicamente dinâmico, foi muito em cima dos prazos, coisa que judicialmente não é comum. Hoje existe agora um certo abandono ao processo para que se deixe mais para frente para julgar o processo da libertação do Lula. Como é que o PT trabalha com o cenário possível do Lula preso?